SPTV é o nomezinho bom de ouvir, né? Que já olha em volta assim e fala E quantos eletrônicos eu tenho que trocar? E isso eu preciso levar pra lá, pegar uma coisa nova Essa é a grande vantagem Pega o que você tem de eletrônicos usados aí Traz pra cá que entram como parte de pagamento Por exemplo, nessa câmera É a lançamento da JVC, olha que máximo O viewfinder dela pode ser este aqui Ou pode ser este aqui, tá vendo? Olha, você vai gravando e já vai vendo as imagens Aqui no visor de cristal líquido Uma maravilha Uma maravilha isso aqui, né? Realmente o lançamento da JVC Linda de morrer, vem cá Olha, aqui você vai encontrar tudo TV, som, vídeo Informática TV Uma infinidade de coisas Agora, filmadoras, gente Eu tô achando muito engraçado O que aumentou a procura de filmadora Acho que todo mundo tá aqui se rindo Sai por aí filmando, pegando flagrante, gente Realmente É malíssimo O número de venda de filmadoras aumentou bastante O que vocês querem? Flagrante? Flagrante é? É? É, de repente pegar uns ótimos pra ajudar a gente, né? Olha, filmadoras ele tem de todos os tipos novas e usadas A partir de zero mais doze? De setenta e dois reais Peça, por exemplo Zero mais doze de setenta e dois reais Pra você começar Tá muito que bom E tem que ter uma filmadora hoje Não é pra pegar flagrante não Só Realmente não É pra você gravar tudo Pra você deixar a vida registrada E isso é muito importante, tá? Tá com loja nova Exato E grande novidade Agora pra região de Santo Amaro Nós estamos com uma loja nova Na Avenida Interlagos 1871 O telefone... É, perto do Shopping Interlagos O telefone é 2478611 E aqui na Silva Bueno também É, Silva Bueno 1574 Telefone 69147666 A Avenida Domingo é Domingo Tem nem o que dizer SPTV Vou voltar já Vamos ver se a gente pega um flagrante Vamos sim